Salve galera do Paulis Ruka, como é que vocês estão meus queridos? Lucas, pra mais um vídeo, mais uma review Bom galera, pra quem tá entrando no canal agora, já aproveita e se inscreva Deixa seu like, seu dislike, seu comentário abaixo no final do vídeo aí se você gostou ou não, certo? A gente tá tentando melhorar, como eu sempre falo Mas tá foda a crise, sem trampo, sem dinheiro Mas vamos tocar o barco igual, beleza? Bom galera, review de hoje, toma aqui a caixinha, Start Now, Molasses, Marango, certo? Que seria uma mistura do Peston Fruit com a manga, beleza? Vou tá mostrando o how to pack pra vocês, após a vinheta E quem lançou essa caixinha pra nós, link na descrição do vídeo www.jbernarguires.com.br, nosso patrocinador do canal Então acesse lá, compre lá, Essências, Joyce, Vapor, Carvão Tá tudo lá na JB Narguires, beleza? E também tem Start Now, o estoque lá tá top, beleza? Bom, então solta a vinheta, já voltamos fumando aqui É nóis, galera! Bom galera, vamos voltar aqui pro tema da nossa review de hoje Start Now, Molasses, Marango, certo? E seria uma mistura do que? Do maracujá, o Peston Fruit, que seria o importado aí da gringa, certo? Não o nosso maracujá brasileiro A manga, beleza? Bom, sem enrolação, vamos aqui tirar o packzinho Eu já fumei alguns roches já com esse pack, certo? Pacotinho da Start Now padrão Eu abri ao contrário, né? Sempre ao contrário Start Now em rosa, um arguile verde aqui, certo? Aqui as informações, um e-mail e o site deles, beleza? Vamos mostrar um pouco do corte pra vocês, galera Podem ver Vou colocar aqui na mão Corte bem, bem pequeno Ele é mais oleoso do que melado, certo, galera? Bom, eu vi algumas revistas Ele tava com corte vermelho, certo? Esse aqui ele tá sem corante nenhum Só a cor do tabaco mesmo, beleza? Então, se tiver alguma alteração na cor Provavelmente é o corante, certo? Então, esse aqui tá a cor só do tabaco, beleza? Então, corte bem, bem soltinho aí Bem pequeno E é mais oleoso Vocês podem ver aqui, ó Ó, tá oleoso Não tá muito puxado pro melaço, beleza? Vou fazer o roche no Mookaboo Predator Vou usar o papel humildazônio Que vai ser a próxima review Então, eu vou gravar duas reviews ao mesmo tempo, beleza? Então, acelera aí E já voltamos fumando Start Now Marango Beleza? É nóis E aí E aí Quando meus homens pull up on your block They make that thing go gratatata Cocaine on the table Liquor pouring Don't give a damn Dude, your girlfriend is so groovy She's just tryna get in Saying I'm with the band Ay, ay Now she acting out of pocket Trying to grab her from my pants 100 bitches in my trailer Said I ain't got a man And they all brought a friend I feel just like a rock star Here is my girl Rock star Here is my girl And I feel just like a rock star Here is my girl Rock star Bom, galera, já voltei aqui Fazendo aquela fumaceira de lei Beleza? Bom, tô com duas peças só Usei o abafador brazuquinha Pra dar uma ajuda aí Duas peças de carvão da Joy Papel alumínio da Zomo Que vai ter review no canal Mucabou Predator Prato Wari Ruka Amazon Pride Uma base Borro Gene E uma piteira da Marajá Rose Certo? Vocês puderam ver aqui no corte aí do Na hora do preparo do Roche O corte do fumo, cara Bem picotado Bem pequeno Não tem adicionante corante Beleza? A cor do tabaco mesmo E vamos falar um pouco do cheiro Pra vocês aí Sobre esse fumo Bom, galera No cheiro O que sobressai mais É sempre o cítrico, né? É... Se fosse... Vamos supor Laranja, maracujá e manga Ia sobressair Laranja, maracujá Ou maracujá Laranja e a manga No sabor aqui Seria Maracujá Peça um fruit E manga Pra quem já fumou bastante A Peça um fruit Da Alphacama Vai lembrar muito do cheiro aqui Vai... É... Lembrar muito da Alphacama também Certo? Então, maracujá Bem, bem Bem azedinho aí Cara, na manga Nossa, um toque Bem, bem Bem excluído Mas, cara Vou falando Já de antemão Não é um maracujá Azedo Que pega na garganta Que... A manga Dá aquela quebrada aí No... No cheiro Até no gosto mesmo Que eu vou estar falando agora pra vocês E também vou falar da fumaça Certo? Então, vamos lá Bom, no gosto Você sente bem a pegada do maracujá Do Peça um fruit E no final Aquela quebrada do azedo Do cítrico Do maracujá Você só... Você sente o gosto da manga Mas é uma manguinha Bem excluída Mas, cara Essa manga faz Que o fumo Fica gostoso de fumar Não fica aquele maracujá Que pega na garganta Que depende Com três peças de carvão Depende O seu preparo ali Ele vai pegar na garganta Depende do jeito Que você controla o calor Vai pegar Vai ficar Meio ruim de se fumar Mas aqui eu tô com duas peças Tá tranquilo Eu tô sentindo bem o gosto do maracujá E essa quebra aí Da manga no final Cara, muito bom Aqui tá um friozinho Tá gostoso de fumar um cítrico Bom Gosto como eu falei A manga dá aquela quebrada No cítrico Beleza Fumaceira Com duas peças Cara, tá bem 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 grande quantidade Uma cena boa Cara Start now aí Tem vários sabores bons Nesse frio aí A nozes Que cai super bem Então galera Pra quem quiser comprar Já aproveita Link da descrição do vídeo www.jabernaguelis.com.br Tem atacado Se você comprar normal Você mesmo lá Beleza Recomendo muito aí Pra quem gosta de um maracujá Que não tem aquele cítrico Ao extremo Aquela Azedume Na garganta Então Start now Marango Cara Super recomendo Fumaceira Duas peças de carvão Como eu falei Pra quem acha que Precisa ter espécie Precisa Tô com abafador No finalzinho Vou ter que pôr Mas cara Duas peças de carvão Tá top E é isso galera Review de hoje É essa Fico por aqui Já falei E vou falar novamente Jason da J.Bernaguelis Dada.jabernaguelis.com.br Se inscreva no canal galera Tamo rumo aí Aos 3 mil inscritos Nossa Muito obrigado Tamo batendo aí 2 mil 300 quase Mas vamos rumo Aos 3 mil E vamos tentar Um patrocínio aí Porque Esse ano Tomara que Apareça alguma pessoa Alguma Alma bondosa aí Que possa ajudar nós Beleza Então Inscreve no canal Deixa seu like Comente aí embaixo Vê os outros vídeos aí Pra quem gosta de compra No Paraguai E querer Tinha alguma dúvida Tem alguns vídeos aí O link Também do nosso Instagram Tá aqui embaixo Pra quem quiser mandar direct Pra quem quiser mandar A foto do seu Arguile Eu vou estar postando Na página lá Do Do Polesruca Beleza No Instagram Então Tá aqui tudo Na descrição do vídeo Meu Facebook O Jason também Tá tudo aqui embaixo WhatsApp Site Beleza Página também Então Se inscreva Deixe seu like Tamo junto Até a próxima review Valeu galera Tchau 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 E aí